Oi, Ricardinho, sabe aquela música Ainda Ontem Chorei de Saudade? Faz uma versão rock, aquele clássico do sertanejo. Seu amigo cantando Ainda Ontem Chorei de Saudade Ainda Ontem Chorei de Saudade Releando a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade? Vado esse amor ou me mata os teus me Vou rar! Ainda não sei, que a gente está brincando